Sheila Costa, sou a diretora aqui da escola Tem a função de realmente mobilizar O nosso papel é poder unir as pessoas Para que tenham o mesmo objetivo Tem bastante gente querendo fazer coisa boa no mundo E a gente tem que, na verdade, unir essas pessoas Para que elas possam se encontrar e realizar essas prefeitorias Pela cidade, pelas praças, pelas escolas E o principal é que os filhos estejam juntos Para, como exemplo, observarem os pais se doando Para que amanhã eles possam continuar o trabalho de voluntariado